Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao canal De Carona com... Olá! E Ana! É isso aí, pessoal! E hoje estamos aonde, Ana? Olha só, olha só, olha só! Alto Piquiri! É isso aí, pessoal! Chegamos aqui em Alto Piquiri! Agora você já faz o seguinte, já se inscreve, já comenta, já compartilha, tá? Exatamente! Já faz tudo isso! Deixa aquele like também legal! Assiste até o fim do vídeo pra ir com esse casal pra mais lugares, porque nós precisamos desse apoio de vocês! Exato! Estamos gravando os 399 municípios do Paraná! Esse daqui, Alto Piquiri, agora também está sendo registrado! E vocês são os nossos caroneiros, hein? Verdade! Esse município, ele fica a mais ou menos 450 metros de altitude! Isso! E agora, vamos conhecer essa cidade? Vamos primeiro deixar o mapa? Vamos! Onde fica Alto Piquiri aqui no Paraná? Então, olha, como vocês podem ver no mapa, em torno aí de 600 quilômetros de Curitiba! Isso aí! Vamos conhecer, então, Alto Piquiri? Agora sim! Vem de carona! Chegando aqui a sede do município! Vamos ver o que tem por aqui, ó! Aqui tem, acho que o fórum! É, logo na entrada aqui já, né? Aham! É o fórum eleitoral, tá, pessoal? Daí tem ali uma coisa... Umas mesinhas bonitas! E do lado aqui... Meu, aqui direito... Tem uma pracinha! Uhum! E um campo de... É, futebol suíço, alguma coisa assim, né? Aham! Estamos, então, entrando agora na cidade mesmo, na sede do município. Esse município que tem em torno de 9.800 habitantes. Não é um município pequeno, mas como o nosso lema é que nenhuma cidade é tão pequena ou distante... Que não vale a pena visitar! Nós estamos aqui! Vamos visitar juntos! É, isso aí! Fica aqui na região metropolitana de Umuarama, o município, tá? Tem já vídeo aí no canal... Isso, Umuarama já tem vídeos, vídeos, né? Vídeos, isso mesmo! Temos uma igrejinha aqui do nosso lado aqui, do bairro aqui, né? Da entrada, né? Não sei, tem uma Assembleia de Deus aqui também... Do outro lado... E aí vamos nós! Comércio, né? Começando aqui... Estamos na Avenida Curitiba, ou Rua Curitiba agora... Eu não lembro! Eu vi na plaquinha e esqueci! Ai, ai! Algo bem interessante aqui, a história aqui da região é bem antiga, né, Ana? Aham! E quantas casinhas de madeira aqui cortando... É verdade! Bem antigas mesmo! É... Vamos então de história? Vamos um pouco de história, né, Ana? Eu vou gravando as casinhas de madeira, tá, pessoal? Isso! Então aqui começou lá no tempo dos jesuítas, né, Ana? Isso, século XVII, por ali, né? Foi bem... Essa região aqui já foi... Assim, já houve movimento por aqui há muito tempo atrás, mas infelizmente aconteceram alguns acontecimentos aí com os jesuítas que não deu muito certo, nem ruínas ficaram, né, de tudo que eles haviam construído por aqui. Só... E vamos nós lá, né, continuando aqui... Ah, ciarrete! Olha ali, ó, isso aqui é comum aqui na região. Tem postes! É! Ah, eu gosto! Olha aí, bonita aqui a avenida. Acho que é a avenida principal da cidade, né, Ana? Nós vamos já descobrir o nome daqui a pouquinho. Se acharmos uma plaquinha aí, nós já avisamos vocês. É que a cidade tem plaquinha. Aham. Bom, então, voltando um pouquinho a história, os jesuítas estavam aqui, tinha todo, né, umas obras e tudo mais, mas realmente não deu certo. Estamos aqui na avenida Brasil, né, Brasil, que estava escrito numa placa ali. Hum, hum, acho que é a avenida principal da cidade, né? É, pelo jeito, sim, ó, tem bastante... Tem um hotel, churrascaria, restaurante, aqui, legal. Comércio, tudo mais, né? Bem bacana. Mas, então, Olécio, desde a época dos jesuítas já tem aqui o povado? Teve história, isso, mas foi em mil e sei lá, no século XVII, né? Aham. Agora, a história mesmo de Alto Piquiri começa aí em torno de 1950 só. Então, ficaram aí alguns, alguns anos, né, mais de 200 séculos. Séculos, né? Uns dois séculos pra mais, né, que não houve mais nada por aqui, assim, na região de circulação, de história, pelo menos. E aí, em 1950, assim, que a região aqui começou a ser desenvolvida, né, que a região aqui teve interesse, por causa que o solo era muito fértil. E o primeiro nome aqui... Ah, qual foi? Conquista. Olha que nome bonito, né? É, por causa... Exato, devido ao pioneirismo do pessoal, né? Foi uma conquista pra eles esse território aqui, essas terras aqui. E depois passou por mais uma modificação no nome. Chamaram de Reconquista. Reconquista, olha só. Até que chegaram no Alto Piquiri, que nós vamos contando a história também pra vocês. E nós vamos aqui circulando pelas ruas aqui de Alto Piquiri. Enquanto você que já morou por aqui vai revendo, e você que mora vai vendo uma perspectiva de quem não conhece nada da cidade. É um comércio aqui bem forte. Aham. Hoje é uma terça-feira, né, Ana? Então... Isso, ano 2022. Isso, isso. Estamos andando aqui. Mas vocês gravando em terça, lembra? Ou é férias. Ou é feriado. É, isso aí. Desse jeito. Bom, tiveram muitas pessoas que vieram pra cá, mas vamos falar do primeiro comerciante, então... Quem foi o primeiro comerciante aqui, Ana? O seu João Henrique. O seu João Henrique, olha que legal. É, o João Henrique. Montou aqui um negócio. Os irmãos Volpato, acho que se dedicaram à madeira, a serrias, né, essas coisas, nesse sentido. É, desse jeito. Olha, estamos chegando aqui numa praça agora, né? Uhum. Parece bem bonita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão seguindo aqui na Avenida Brasil. Eu acho que é, né? É, o que tava escrito. Na plaquinha. Na plaquinha, é. Vamos confiar nas plaquinhas. Verdade. Conhecendo aí a história e a... Aham. E a cidade. É, e... Continuando aqui na história, o que mais se destacou aqui na região foi o quê? O solo fértil, né? E depois, por causa do solo fértil, o café, né? A cultura. Até tem uma empresa, né? A Cafieira Alto Piquiri, limitada, que ficou com destaque aí por causa do café. Olha, que já é uma área mais residencial, pelo jeito, né? Saímos daquele... Do Vucu Vucu, do centro comercial da cidade. Ah, ali abre a avenida melhor, ó. É, ela abre de novo, né? É porque acho que são saídas, né? É, pra aqui, acho que é a saída pra Brasilândia do Sul, se eu não me engano. Pra esse lado de cá. Passando aqui na rodoviária de Alto Piquiri. Pra quem pegou muito ônibus antigamente, né, Ana? É, tem o pessoal ainda aqui. É, o pessoal chegando, o pessoal indo. Que anda bastante. Estamos aqui mais rodando pela cidade, pelas ruas de Alto Piquiri. Conhecer mais, né? É, vamos conhecer, né? A gente não conhece nada também, né? Estamos levando vezes pra conhecer. Passando aqui no Sindicato dos Trabalhadores, né, Ana? Sim, agora pelo ângulo bonito aqui, o sol bem bonito. Aham. Isso aqui é uma Assembleia, né? É, é uma Assembleia de Deus aqui, aham. Tá, então é reforma, ó. Estão ampliando a igreja, que legal. Boa calminha. Bastante. E logo aqui na frente, uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, né, Ana? É, Congregação Cristã no Brasil. No Brasil. Perdão, irmãos. Continuando a história, então, Ana, como é que estamos aqui? É, o café era considerado ouro verde aqui. É. Tão importante, né? Era uma cultura importante na época. Passando aqui pelo Fórum da Justiça. É, muito bem. É uma comarca, então, acho que aqui em Alto Pequiri. Então, o que aconteceu? Com esse crescimento devido ao ouro verde e ao café, já em 58... É, dia 11 de abril. 11 de abril, né? 11 de abril, aham. Foi elevado a condição de distrito de Alto Pequiri, esse povoado aqui. Pra você ter uma ideia. É. Todo desenvolvimento que tinha na época, né? Isso, fazendo parte lá de Cruzeiro do Oeste. É verdade, pertencia a Cruzeiro do Oeste. Tem vídeo aqui no canal do Cruzeiro. Verdade, pessoal. A terra dos dinossauros. Aqui na frente já temos a prefeitura. É, o Paço Municipal de Alto Pequiri. Muito bem. Está aqui registrado também. E falando em Paço Municipal, o aniversário é 25 de julho, mas... Porque foi emancipado, você sabia? Foi emancipado em 25 de julho de 1960. Muito bem. É, pelo governador Moisés Lupion. Uhum, isso aí. E o primeiro prefeito quem foi? O primeiro prefeito nomeado foi o senhor Aparício Teixeira Dávila. Sim, mas o eleito? Nelson Rodrigues Barbosa, isso, tá? A instalação do município se deu em 15 de novembro de 61. Ah, um tempinho depois. Então lembra, né? Isso, que tem a data que vai pra lei. Que a lei assinada, né? E depois um tempo... É, e na época os prefeitos mais antigamente eram nomeados, né? E depois sim, houveram eleições e aí o pessoal podia eleger os seus próprios prefeitos. Vamos ver onde moram os alto-piquirenses. É, quem é daqui de alto-piquiri tem esse... É o gentílico, como chamam, né? Alto-piquirenses, né? E o que que significa? Será que é um nome alto-piquiriana? Qual que é? Será? Bom, a palavra-piquiri vem da tribo indígena dos Paiquerês, né? Que habitavam provavelmente essa região toda aqui. Isso, o vale do rio Piquiri. Lembra que nós passamos naquele vídeo do caminho, né? É, do rio Piquiri, né? Isso, o rio Piquiri. Bom, o nome em si vem da língua Tupi-Guarani, que quer dizer rio dos peixinhos. Ah, então os índios andavam por aqui e o rio Piquiri provavelmente, né? Que corta aqui o município, que banha o município, na verdade, ele tinha peixinhos, então. E o termo alto, então, deve ser a localização, que é um lugar alto, né? Em relação aí à foz do rio. É, é verdade. Porque aqui é uma região bem mais alta, realmente, né? Você pode ver. Você dá pra ter uma... Pelo menos aqui, essa parte da cidade aqui, do lado da Sanepar aqui, é um ponto bem elevado da cidade. Conhecendo aqui o ginásio... 25 de julho, se não estou enganada no nome. Parece que é, atrás das arrozinhas tem o nome. E do lado tem um muro grande aqui. Que, achamos, né? Talvez possa ser o estádio municipal, né, Ana? Não sei. E aí, jogadores de futebol, confirem. Quem é aqui de Alto Piquiri, né? Confirma pra nós se realmente esse muro aqui é o ginásio, o campo municipal, né? É, marca o tempo do vídeo, né? Ali sim, ali era o... O campo, o estádio municipal. O campo, não era, isso ajuda. Ou é uma praça, ou alguma coisa. A entendermos a cidade. E é isso aí, pessoal. Concluído mais um vídeo aqui de Alto Piquiri, esse pequeno município, mas que vale a pena visitar, né, Ana? Vale a pena. Comenta aí se você já morou ou mora, ou conhece ou não conhece, né? E é isso, pessoal. Mais um município no mapa. E até o próximo. Até o próximo vídeo. Isso aí. Vamos pegar a estrada agora e você vem de carona no próximo vídeo pra ver o nosso próximo destino, né, Ana? Isso aí. Vem de carona. Bye. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto